Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês penteados com lenços. Quem aí ama vídeo de penteado? Me contem aqui nos comentários. Eu amo trazer, tanto porque me inspira, acabo me empolgando. Sempre que eu gravo vídeo de penteado eu descubro penteados novos pra usar depois no dia a dia. E porque eu sei que inspira e ajuda muito a de vocês, né? Às vezes na correria do dia a dia nem sempre a gente vai conseguir sair com o cabelo solto. E aí o penteado vem pra salvar, vem pra complementar o look também, né? O penteado ele faz parte de toda a nossa produção. Então às vezes vem pra dar aquele up. É a opção perfeita também pra quem tá em transição capilar. Os penteados salvam, disfarçam as duas texturas ali, aquela raiz que tá crescendo. E até mesmo no calor, né? Quando tá muito quente o penteado ajuda. E esses que eu vou trazer aqui pra vocês hoje são muito fáceis. Eu tô com o cabelo assim, ó, finalizado, definido, tudo bonitinho. Hoje não é daqueles dias que eu chego aqui com o cabelo todo no bad hair day, não. Esses penteados, eles são mais soltinhos, mais frouxinhos, mais despojados. Claro, dá pra fazer se você tiver um bad hair day também, é só ir adaptando. Mas é mais pra aqueles dias que você não quer estragar os cachos, sabe? Então eu não vou fazer nada muito estruturado, não vou esticar muito, não vou passar muito produto pra que seja algo mais prático. E também, como eu falei, que não desmanche os cachos. Me contem aqui nos comentários quais os outros vídeos de penteados vocês querem ver aqui no canal. E se inscrevam, compartilhem com as amigas. E é isso, bora! Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque ao invés de eu já começar fazendo os penteados, eu quero trazer aqui pra vocês dicas, ideias, inspirações, referências. Eu acho que quando se trata de penteado, é legal que a gente crie, tipo, um acervo de ideias. Pelo menos no meu Pinterest, eu encho a pasta lá de ideias, de fotos. Às vezes eu nunca vou fazer aquele penteado, né, exatamente, mas a partir dele eu pego outras ideias. Então eu quis reunir aqui várias fotos de cacheadas, crespas, onduladas, com lenços, pra que vocês se inspirem. Os lenços são os acessórios muito atemporais, né? Sempre tá usando. Desde que eu me entendo por cacheada, tipo, desde que eu comecei a minha transição capilar, que eu comecei a, né, cuidar mais do meu cabelo, sempre tá usando lenço. Claro que em algumas épocas usa mais, outras menos, teve uma época que usava muita bandana, então assim, às vezes vai mudando o estilo dos lenços, mas sempre tá usando. Então é um tipo de acessório que vale a pena investir, que vale a pena ter, e eu acho que dá um charme, assim, sabe? Eu, pelo menos, tenho amado usar. Ultimamente eu tô usando muito mesmo, acho que eu nunca estive usando tanto lenço quanto estou usando agora. Porque eu confesso que às vezes eu com acessórios sou um pouco assim. Uso pra fazer os conteúdos e depois eu acabo esquecendo de usar no dia a dia. Mas com lenço não tá sendo assim, eu tô usando mesmo, e eu amo. A primeira foto, a primeira referência é essa daqui, que é uma forma de usar o lenço como se fosse uma tiara. Então ela prendeu ali num rabo baixo, mais despojadinho. Posso até tentar reproduzir ele. E ela coloca ele assim, bem retinho, né, esticadinho, como se fosse uma tiara. Eu achei lindo. A segunda referência é essa, gente. Essa foto sempre tá no Pinterest. Eu acho que é uma das fotos mais famosas, assim, tipo, se você pesquisar. Penteados com lenço, sempre vai aparecer essa foto. E é um jeito de usar que eu amo, é um dos jeitos que eu mais uso. Um coque, assim, médio, baixo. E o lenço. Essa daqui, ela fez um meio preso e colocou o lenço. Eu achei legal o contraste do cabelo bem escuro com o lenço branco. Achei que ficou bem legal. Nessa outra referência, vemos o lenço com amarração ali no meio, tipo um nozinho. Aqui tem várias fotos, né, uma montagem com quatro fotos. Com várias referências diferentes também. Essa eu amo. É aquele puff bem alto. E eu achei que a cor do lenço, tipo a estampa do lenço, com essa argolinha dourada, com a camisa branca, a bolsa, ficou interessante, ficou elegante, ficou chique, ficou estiloso. Amei. Essa outra inspiração é um lenço maior, né, ele tá mais aberto. O puff tá mais estruturadinho, né. Tem um gel ali, tem um baby hair. Achei que ficou muito bonito também. Essa outra inspiração, eu fiquei apaixonada. É também um dos jeitos que eu mais uso. Só que ela deixou o cabelo solto, né. Geralmente eu faço lambidinho, mas deixo num coque. Então ela deixou, tipo, o cabelo mais soltinho e o lenço amarrado. Eu achei o lenço lindo também, gente. Que cor linda, que estampa linda, que foto maravilhosa. Amei. Nessa referência, ela fez uma amarração, tipo, com o cabelo solto mesmo. Não sei se ela chegou a passar alguma coisa pra prender, mas deixou o lenço aqui bem retinho e fez a amarração de forma que o lenço ficasse solto aqui. Eu acho lindo também. Como ela colocou uma cor verde, olha como trouxe uma... Sei lá, o look ficou mais interessante. Tipo, se ela tivesse só com o cabelo solto, sem o lenço, entende? Então trouxe um ponto de cor e manteve o cabelo solto. Nessa outra referência, temos uma montagem, né, com quatro fotos. Na verdade, é um videozinho da Ana. Ana Gabi, eu sigo ela no Instagram. Tem vários penteados lindos. E aqui tem várias referências. Ela tem o cabelo bem comprido. Reparem que, às vezes, o mesmo penteado, mas com cabelos diferentes, fica diferente e traz uma mensagem diferente. Esse outro aqui, eu não sei se eu usaria, mas pra quem gosta de algo mais diferente, ela fez um pouquinho aqui em cima e amarrou o lenço. Esse aqui, parecido com um dos que eu mostrei inicialmente, mas olhem só. Cabelo loiro, com a cor de lenço, tipo um azul ou é preto? Não sei se é filtro, né? Ficou parecendo que é azul. Mas, enfim, achei bem bonito também. Me parece que ela amarrou o cabelo com o próprio lenço. Aqui temos mais um coque despojado, simples, com lenço. E reparem que o lenço também é bem comprido. Isso é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que faz diferença também. O lenço bem comprido, com uma estampa divertida, mas ao mesmo tempo com cores neutras, que não fica tão infantil. Então, eu amei. Essa outra referência também é um pouco mais diferente. Eu não sei se é uma xuxinha, né? Ou se é um lenço mesmo enrolado. Mas, com lenço, dá pra fazer essa mesma referência. É diferente, eu também não sei se eu usaria. Essa outra versão, eu também não sei se eu usaria. Ela fez um lambidinho, né? Fez o coque e enrolou o coque todo. Tipo, cobrindo o coque com lenço. Essa outra referência, eu não faria porque eu não saberia fazer. Me parece que é tipo uma trança embutida com um lenço embutido no meio. Eu achei que ficou lindo. Não sei se eu curto tanto a estampa, que é de oncinha, mas a proposta, tipo, o penteado, eu achei muito bonito. Essa é a Jujuba, minha amiga. Eu amo esse penteado da Ju, em que ela puxou aqui e prendeu com lenço. E esse outro, que é bem espojadinho, ela tem uma franjinha. Parece também que ela prendeu o cabelo com o próprio lenço ali. Então, eu quis trazer aí várias ideias, um acervo de ideias pra vocês. E agora, bora fazer os nossos próprios penteados. Como eu falei, vou fazer opções práticas, rápidas, fáceis aqui, mas que fazem toda a diferença. Então, ó, eu até coloquei uma camiseta, uma blusa branca. E tô aqui com o cabelo solto, acessórios básicos. E vocês vão ver como os lenços, eles mudam completamente uma produção. Ah, e outra coisa. Onde comprar? Varia bastante. Alguns eu compro em lojas aqui da minha cidade. Outras, eu recebi de algumas lojas, de algumas marcas. Outros eu comprei na Shein. Lojinhas, assim, online. Então, é só você ir garimpando mesmo. Mas na Shein, gente, é o que mais tem. Tem muito lenço, assim. Ah, lojas que costumam vender seda também, lenços de seda. Sempre tem umas opções muito bonitas e que vão durar ali pra vida toda. Meu acervo de lenços. Eu gosto muito desses lenços que já vem com a amarração assim, ó. Porque é muito fácil. E eu até iria começar usando ele. Mas eu acho que eu vou trazer uma opção com lenço solto. Pra mostrar pra vocês que também é possível fazer o penteado aqui que eu quero fazer. Então, eu vou pegar esse lencinho aqui. Fiz aqui o jeitinho de dobrar. Eu já mostrei num outro vídeo aqui do canal. Vou ver se eu consigo inserir aí pra vocês como que é. E aí eu vou pegar um rabicózinho. E vou prender aqui, ó. Ficou bem frouxinho ainda. E aí eu venho com lenço. Amarro. E vou jogar o nozinho pra trás. Parece que eu amarrei uma gravata na cabeça. Ai, socorro. Como vocês podem ver, não funcionou. Então, assim, acontece por aqui também. Porque esse lenço, ele tem uma estrutura maior. Então, o que que eu vou fazer? Vou inventar outro penteado. E depois, pra essa proposta aqui, que eu queria fazer com esse e não deu. Eu vou pegar outro lenço. Mas com esse aqui, o que que eu vou fazer? Eu passei ele aqui. Como vocês viram, ó. Eu vou fazer de novo. Vou amarrar. Vou prender as pontinhas. Você pode deixar solto também. Só que eu acho que fica meio infantil. Tipo, fica um lação, sabe? Eu não curto tanto. Quero fazer isso aqui, ó. Esconder as pontinhas. Que aí fica tipo um nozinho aqui na frente, sabe? E vou ajeitando aqui. Gente, eu amei. Eu nunca tinha feito assim. Com certeza eu vou querer fazer mais vezes. E aí, aqui, você pode pegar um lenço mais fino. Tão vendo? Esse aqui é bem fininho. E amarrar aqui. Esses aqui são da Shein. É desse aqui, ó. E olhem só. Uma proposta totalmente diferente do penteado anterior. Na verdade, é o mesmo penteado. A gente só mudou o lenço e já faz toda a diferença. Ó, aqui na frente fica bem mais discreto. Mas aqui atrás tem o charme do lencinho. Fora que assim, o penteado mesmo não é nenhum penteado, né? É só você prender aqui com o rabicó e depois você vai colocando os lenços. É muito fácil, muito simples. Mas já dá outra cara. Se você gosta de coisa muito prática mesmo, tem esses, como eu falei, ó. Que já vem um rabicózinho. E esse aqui é bem curtinho. Aqui é a parte do lenço. Então você pega aqui, ó. Puxa uns fiozinhos se quiser. Ou puxa tudo mesmo de uma vez. E aí você só vem aqui, ó. Prende. E tá pronta. Esse aqui me lembra muito o da Ju, né? O da Jujuba que eu mostrei pra vocês. Uma opção perfeita pros dias quentes. Tipo, sei lá, você tá na praia, tá no clube, na piscina. Quer prender o cabelo. Mas você não vai pegar só o rabicózão lá, simples. Aí você pega o lenço. Joga a cabeça pra baixo. Faz o puff. É tipo usar meia. Lembra que eu usava meia? Só que agora é o lenço. E o lenço você vai deixar ele aqui, solto, né? A amostra. Porque ele é bonito. Então fica aqui assim a amostra. Bom, você fez o seu puff. E aí é só pegar alguns grampos pra prender aqui. Podia até puxar os fiozinhos aqui, ó. Dá pra fazer baby hair também se quiser. Mas aqui eu quero algo prático. E pronto. Esse penteado aqui, ó, pras meninas que são mais novas, às vezes que tá na escola, o cabelo tá solto, aí fica com calor, leva um lenço. Depois prende. Você pode vir aqui, ó, e fazer um laço aqui na frente. Pegando essa tendência dos laços aí que tá demais. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Pera aí. Pra as que são mais novas, ou pra quem quer, sei lá, né? Fazer um estilo diferente, ou usar, entrar nessa tendência dos laços, é uma opção. A Annelidia não usaria. Mas eu acho legal, assim, dependendo do estilo, né? Da pessoa e tudo mais, é uma opção. E agora, um dos primeiros, das referências que eu mostrei pra vocês. Soltar aqui uns fiozinhos. Eu imagino que ela usou alguma coisa pra alinhar mais aqui. Só que, como eu falei, eu não quero bagunçar os cachos. Então, não vai ser essa a minha proposta hoje. E o cabelo dela, acho que é mais comprido que o meu. Não sei. Ou tem um cacho mais aberto, que ele tá mais aqui assim, né? Ó, deixei os fiozinhos soltos aqui. Aqui. E a franjinha. Pro cabelo ficar assim, ó, tipo um puff, eu peguei o rabicó, tipo, e dei uma volta só. Ele ficou assim. E aí, pra esse, eu vou pegar um lenço que é um dos meus favoritos. Eu achei ele belíssimo. Esse lenço aqui é da Magnolia Seda, da coleção da Jubertelli. É seda, gente. É chique, sabe? É lindo, é maravilhoso. E aí, sério não, mas ele é muito bonito mesmo. Ele dá um... Pessoalmente, assim, ele tem um brilho tão bonito. E a cor dele se mantém sempre viva. E, ó, combina com várias coisas. Porque azul marinho é uma cor muito coringa, né? E aí, eu vou fazer assim, ó. Ai, gente, assim, é muito Pinterest, né? Tá usando muito, assim. Amei, gente. Eu nunca tenho o costume de usar assim, bem retinho. Eu curto mais fazer ele do outro jeito, né? Só que daí eu já mostrei pra vocês. Foi no penteado anterior. E esse lenço, eu acho que ele realça mais desse outro jeito. Que aí, pega tanto o azul, quanto as outras cores. Pega a pontinha aqui do amarelo, sabe? Então, ó, eu venho aqui e faço assim. Depois, assim. Dá pra fazer também daquele outro jeito, né? De amarrar aqui. E deixar solto. Ai, parece que esse foi o meu jeito favorito. Ai, amei. Gente, eu fiquei empuncada. Amei esse. Amei muito. Agora, eu quero saber de vocês. Qual penteado vocês mais amaram? Gente, o que tem aqui é lenço. E eu não usei nem metade, ó. Se vocês quiserem mais vídeos com lenços, me contem aqui nos comentários. Olhem só. Que eu posso estar trazendo parte 2. Talvez com penteados mais elaborados. Tipo, puxa, assim. Faz o baby hair, não sei o que. Me contem aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.